Senhores passageiros, o comboio Suburbano Fertagos, procedente de Setúbal e, com destino a Roma-Ariane, vai dar entrada na linha nº 6. Efecto-laboragens em todas as estações e apedalos. De entrada pelos comboios. Efecto-laboragens em todas as estações. Efecto-laboragens em todas as estações. Efecto-laboragens em todas as estações. Efecto-laboragens em todas as estações.